Olá, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para todos vocês aqui que acompanham o nosso canal Adriano, a Voz dos Que Não Falam. Uma vez mais, no dia de hoje, estamos aqui juntos, meus amigos, sofredores da fé, eita, sobreviventes da Watchtower, todos juntos aqui, num só coração, unidos em prol da verdade, em prol de fazer as coisas corretamente, para defender aquele que é o nosso líder de verdade, que é Cristo. O resto é conversa mole para boi dormir, não é? A gente tem que servir aquele que merece ser servido, obedecido, e por isso a gente está aqui. E por que eu voltei hoje aqui? Por quê? Vocês já estão vendo o outro vídeo que eu soltei, mas por que eu voltei? Lembra que eu falei no outro vídeo que hoje tem um presente especial para o canal, né? É um presentinho especial, e para mim é um presentão, para mim é um presentão. Agora eu acho que para vocês também, é um presentão. Mas como no português do Brasil, a gente quando fala com carinho, a gente fala no diminutivo, né? Um presentinho, né? Assim que eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando eu era um fanático dos fanáticos dos fanáticos, eu, um dia, né, olhando aí por internet, eu contei para vocês, né? Eu encontrei uma pessoa aí que eu falei, ui, 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 deixa eu tirar isso aqui, é uma aposta, tá? Tirei. Depois, foi o primeiro canal que eu comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar e fui abrindo meu olho, eu fui vendo outras coisas, né? E as injustiças que tinha lá dentro, fui juntando tudo aquilo, aquela bagunça toda dessa organização. E eu fui despertado por Cristo, assim, nas garras mesmo, na força, no chute mesmo, na pancada, me despertaram. E, então, eu passei a admirar essa pessoa. Ele não me conhecia, né? Mas eu conheço ele faz tempo já. Ele não me conhecia, não. Ele está me conhecendo agora. E eu tenho um carinho por essa pessoa muito grande. E hoje, para mim, é um dos dias mais importantes desse canal. Ontem foi um dia importantíssimo, que eu tive o meu amigo Oscar, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada. E hoje eu tenho aqui um presente para vocês, que vocês já conhecem. Mas eu quero bater um papo com ele hoje, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, da Cidade Maravilhosa. E eu sou lá do interior de São Paulo, né? A gente fala porta, porteira, portão. E eles não. Eles são lá do Rio de Janeiro, terra maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Apesar que a minha Marília é a mais maravilhosa do mundo para mim, né? É, mas não tem pão de açúcar, não tem praia, não tem nada. Tem vaca, pé de café, tem tudo quanto é coisa lá em Marília. Mas não tem praia, não tem pão de açúcar. Mas para mim é a cidade maravilhosa do mundo. Ei, saudade de Marília, minha terra. E vocês, a cidade de vocês, né? Lógico, assim é. Um beijinho no coração de todo mundo que para um momentinho do dia para assistir esse canal Sofredores da Fé, Sobreviventes da Watt Tower. Assim que o presente para vocês hoje, é meu amigo, né? Meu amigo. Pelo menos eu tenho ele aqui no meu coração como amigo. Porque me ajudou no meu caminhar de despertar. Cristo usou ele na minha vida. Faz parte da minha vida. Eu quero chamar ele aqui agora para ele conversar. Ele já está aqui olhando para mim, está rindo. E eu vou chamar ele aqui. O nosso amigo, o nosso irmão, né? Que tem um coração assim de grande. E que para mim é um prazer ele estar aqui comigo hoje. Para a gente bater um papo. Nosso amigo, Paulo Sávio, né? Que por primeira vez está aqui comigo. Olha ele aqui. Nosso irmão e amigo, Paulo Sávio. Tudo bem, meu irmão? Como é que está? Tudo bom, Adriano? Como é que você está, meu queridíssimo? Tudo tranquilo aí que eu tenho contigo? É um prazer enorme. Um beijo no seu coração, rapaz. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. E quero deixar um beijinho no coração também de todos os seus ouvintes aí, inscritos do canal. Que acompanham a voz dos que não falam. E olha que essa voz está ficando cada vez maior, hein? Cada vez mais erguida. Está sendo mais ouvida. Cada vez mais. Graças a Deus. É isso aí, Adriano. Prazer enorme. Paulo, pra nós é um prazer aqui. Todos, né? Do nosso canal, né? Que estamos aqui a cada dia, a cada semana, trazendo aqui, né? Nossa indignação, às vezes. Por tudo que a gente tem sofrido dentro dessa organização, aqueles que ainda estão lá também, que ainda sofrem, entram no canal e explicam tudo o que eles estão passando lá dentro. É de dar pena, de dar dó, né? Eu cheguei, às vezes, literalmente lendo mensagens, a chorar de dó pelas coisas que as pessoas falam. Tanto é que hoje, Paulo, eu recebi uma mensagem de uma sofredora da fé, né? Dizendo o seguinte, depois que ela assistiu os vídeos, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu faço da minha vida? E, claro, eu creio que essa é uma das perguntas que você escutou muitas vezes, né, Paulo? Com certeza, não foi? No teu canal? Com certeza, Adriano. Eu escutei isso muitas vezes, muitas vezes. Sabe por que isso acontece, Adriano? Porque as pessoas, elas depositam toda a sua confiança, toda a sua esperança naquela organização, sabe? É como se você fosse num cassíndrome, tá? E você jogasse todas as suas fichas, tudo que você tem, num único número lá na roleta. Aí não dá aquele número? Você tinha certeza que ia dar aquele número. Alguém disse pra você e você acreditou que aquele número era certo. Você jogou tudo ali. Depositou toda a sua confiança ali. Aí, no final das contas, quando você vê que você perdeu tudo, que era só uma ilusão, você fica sem chão. Então, é isso, é esse fenômeno que acontece, Adriano. É como todas, praticamente todas as pessoas que se decepcionam, que tem essa grande decepção religiosa com a torre de vigia, sabe? Claro que você pode mensurar mais ou menos isso. Você pode dizer, não, tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos, tem uns que superam com um pouco mais de facilidade do que outros, outros têm uma dificuldade tremenda, mas isso vem, normalmente, Adriano, na razão direta, na medida do envolvimento da pessoa com a seita. Então, quanto mais a pessoa é cooptada pela seita, pela doutrina, quanto mais a pessoa se envolve, quanto mais ocorre uma imersão do indivíduo dentro desse movimento sectário, pior é na hora que a pessoa acorda. E, às vezes, ela acorda de maneira muito traumática. Às vezes, é na chaculetada mesmo que a pessoa desperta, entendeu? Já aconteceu que você está dormindo, um sono profundo, e chegar alguém e te sacudir assim, de repente, aí te dá aquele susto, você acorda, parece que o coração vai pular para fora? Tem gente que acorda dessa forma. Então, a pessoa fica completamente perdida. O que aconteceu? Onde é que eu estou? Para onde eu vou? E o que eu faço da minha vida agora? Então, essas pessoas, a gente precisa tratá-las com profundo carinho, respeito, entendeu? Não é esculachar a pessoa, não é chegar e falar, olha, você é burro porque foi ingênuo demais. Não, nós também fomos enganados. Tem gente que chega para mim e fala assim, com autoestima, lá embaixo, né? A pessoa fala assim, ah, eu não podia ter sido tão ignorante, tão burro. Aí eu falei, mas não é a questão, você não tem que achar que o problema está com você, entendeu? O sistema, ele é capaz de enganar pessoas extremamente inteligentes. Então, não pense que você é burro porque você caiu nessa arapuca chamada Torre de Vigia, não. O problema não é com você. Então, o trabalho que a gente faz, Adriano, e você é mestre nisso aqui, eu já reparei isso aqui no seu canal, é no sentido também psicológico, sabe? A gente não está aqui só para denunciar os erros gritantes dessa organização, as injustiças que são cometidas lá dentro. A gente está aqui também para tratar as pessoas de forma a elevar a autoestima delas que foi jogada na lama por essa organização. Essa é que é a verdade, porque nós temos que nos preocupar com o ser humano. Jesus Cristo morreu por seres humanos, por indivíduos. Ele não morreu por organização nenhuma. Ele morreu por pessoas. Então, é com as pessoas que a gente tem que se preocupar. E é por isso que é um prazer muito grande, eu digo mais uma vez, estar aqui batendo esse papo com você, Adriano. Olha, Paulo, eu vou ser sincero com você. Você acaba de tocar meu coração, porque eu mesmo, em várias ocasiões digo, Adriano, mas como você foi tonto. Como você se deixou usar, pisotear, te guspirem na cara em sentido figurativo. De tanta hipnose espiritual que eu estava, né? Então, hoje eu vejo isso aqui no canal, e o que você acaba de dizer é o que eu percebo. Eu, às vezes, me sinto como... Eu também, os inscritos no canal também atuam assim comigo, é recíproco. Eu me sinto um psicólogo de almas. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui com a alma destruída. Destruída. E eles fazem comentários que eu chego chorar de ler. Eu chego chorar, às vezes, lendo os comentários, porque eu me identifico com eles, né? Eu vejo o sofrimento explícito na mensagem. Pessoas que dizem, eu não me sinto nada. E, às vezes, as pessoas demonstram um amor tão profundo e um sofrimento tão interno que eu digo, eu não posso parar mais com isso aqui. Por quê? Porque essas pessoas agora, não que eu seja nenhum refúgio, mas essas pessoas estão vendo nesse canal um caminho de desabafo, de terapia, de encontrar eles mesmos. Porque a Watchtower é especialista, Paulo, e você pode falar isso também, né? Se você concorda. A Watchtower é especialista de tirar a identidade pessoal. Eles tiram a identidade da pessoa. A pessoa passa a não ser mais ela. É um robô, é um zumbi da Watchtower. E qualquer coisa que você vestir, que você comer, o que você falar, sem autorização deles, você já é um seguidor do maligno. Então, eu tenho essa visão. Eu não sei se você vê o mesmo que eu nesse sentido. Com certeza, Adriano. Com certeza. E a gente aprende cada vez mais isso na prática. Lidando com as sequelas das pessoas que passaram por essa experiência e que nós também passamos. Você vê, o que aconteceu com você, pessoalmente, na sua vida, Adriano, tem muito menos tempo do que no meu caso. Eu já faz 12, vai fazer 13 anos, em janeiro agora de 2023, vai fazer 13 anos que eu saí da Torre de Vigilha. Eu saí em janeiro de 2010. Portanto, já tem um tempo considerável. O seu caso, o que aconteceu com você, a questão familiar toda, aquele trauma que você passou, terrível, é muito mais recente. Você ainda está, talvez, secando, cicatrizando as feridas. Está sangrando ainda. Ainda está sangrando, hein? Ainda está sangrando, né? Pois é. Mas quem, e tem tão pouco tempo o seu canal, mas a gente já percebe nitidamente uma diferença em você, Adriano. No início, a gente via a dor estampada no seu rosto, nas suas expressões faciais. Hoje em dia, o seu sorriso é o que mais chama a atenção. Você abre o sorrisão, entendeu? Você fala com as pessoas do coração, de dentro mesmo, elevando as pessoas, jogando as pessoas para cima, mostrando que não é o fim do mundo, que há um recomeço, que as pessoas têm valor, sim, porque lá dentro não se dá valor às pessoas. Eu canso de dizer isso. Você sabe o que me consolou muito? O quê? A informação é fundamental, sabe, Adriano? E quando eu passei a estudar, a pesquisar a respeito de seitas de controle mental e como elas funcionam, quais os métodos que elas entregam com as pessoas, eu passei a compreender melhor. Então, aquilo, para mim, foi também parte de um tratamento. Porque eu passei a entender o processo. E quando você entende o processo, você compreende que você foi apenas uma vítima dele, mas que você, como indivíduo, tem plenas condições de se recuperar e você tem o seu valor. Isso mesmo. Entende? Tem pessoas que vão te amar, que vão gostar de você, que vão te admirar de forma incondicional, que vão chegar para você e vão falar assim, Pô, eu gosto desse cara, eu vou com a cara dele, olha, ele passa uma sinceridade, ele passa uma coisa boa, uma energia positiva, entendeu? E a pessoa vai gostar de você de graça. Não é uma coisa condicional. Uma coisa humana, né? Uma coisa humana. É uma coisa que a gente vê lá dentro, né? Então, isso me fez muito bem. Quando eu passei a compreender os processos, os mecanismos que levam as pessoas a ficarem completamente referentes daquele sistema religioso, sabe? Isso é o que você acaba de dizer. Nós passamos a ser mais humanos, né? A reagir com mais humanidade, com mais, não sei, com mais empatia, com mais generosidade de espírito. Porque lá dentro, eles vendem um filme falso, né? Vendem uma ilusão de um paraíso espiritual, de muitas histórias, de ilusões, que a pessoa, num momento de debilidade emocional, de dificuldades na vida, acaba caindo vítima das suas armadilhas. E depois que você está lá dentro, aí você já está preso. Já não tem opções muito. Qualquer atitude tua de se desmarcar deles vai trazer consequências. É impossível, como dizia Raimond Franz, sair dessa organização sem consequências, né? Você não tem jeito. Não tem jeito de sair de maneira honrosa de dentro. Não tem. Você vai carregar alguma coisa. Mas, Paulo, eu lembro bem, né, e sempre cito aqui, eu gosto de ler, às vezes, as frases dos filósofos, né? Eu gosto muito de ler, né? E Sócrates disse, eu não posso ensinar nada a ninguém, mas posso fazer eles raciocinar. Isso sim. Em partes, muitas vezes, a gente pode até ensinar, mas você não pode nunca ensinar alguém que não quer aprender. Isso é impossível. É uma pessoa que se fecha e não quer. Como que você vai ensinar algo para essa pessoa? Impossível. Agora, fazer raciocinar, talvez você pode. Por quê? Com uma pergunta, assim, você solta uma pergunta e deixa ali, a pessoa pode raciocinar. E eu percebo, Paulo, que você é um especialista em nos ajudar a raciocinar. Especialista. Porque com os teus argumentos, com a forma com que você explica as coisas, me ajudou muitas vezes a raciocinar. Então, eu queria que, aproveitando a tua presença aqui hoje, que para mim é uma honra, hein? Eu me sinto... Eu sou teu fã. Quero que você saiba disso. Eu sou teu fã. Então, eu queria que você nos ajudasse a mim também, porque eu também agora sou um sofredor da fé. O canal hoje aqui, o protagonista é você. Eu quero que você nos ajude a raciocinar da melhor maneira que uma pessoa que está desesperada, que está buscando um amparo ou algo, qual é os passos que essa pessoa pode dar em conseguir um pouquinho de tranquilidade mental. porque eu vi uma hoje que disse aqui para mim... Não, uma aqui não. Uma seguidora do canal que ligou para mim, por WhatsApp, e me disse é que eu não consigo me desprender das ideias da Watchtower. Sempre me sinto culpada. Sempre sinto que vou no aniversário, me sinto culpada de estar indo no aniversário. Então, você que tem tanta experiência no teu canal e tudo, qual que seriam os passos para que a gente possa desprender um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, dessas ideias da Watchtower? Qual a tua visão disso, Paulo? Bom, Adriano, não tem como eu dizer para você, assim, uma receita de bolo, né? Uma coisa certinha, mecânica, não tem. Essa coisa mecânica é compatível com a toa inteligente. Lá dentro tudo é mecânico. Aqui fora já é diferente. Como nós estamos lidando com indivíduos, e nós somos pessoas diferentes, nós temos diferenças entre nós, então é evidente que cada um reage de um jeito. Às vezes, algo que é melhor para um não é tão bom assim ou tão eficiente assim para outro. Enfim, não tem uma receita de bolo. Mas existem algumas coisas que são básicas. Primeiro, quando a gente sai da toa inteligência, a gente está machucado. Isso é um ponto que você tem que reconhecer. Eu saí de lá, eu tive que pagar o preço, porque sempre se tem que pagar o preço, então eu estou machucado. Eu não saí de boa. Ah, minha vida é uma beleza, está tudo certo. Não. Se eu tive envolvimento com aquela organização, eu me machuquei ao sair. Não tem como escapar disso. Então, a pessoa tem que estar consciente de que ela vai viver um período de luto. É a mesma coisa quando você perde alguém conhecido, um parente, uma pessoa da sua família, ou um amigo próximo. Você vive um luto. E esse luto não pode ser, vamos dizer assim, obscurecido. Ele não pode ser evitado. Porque é pior. A pessoa precisa viver o luto. Não tem como você chegar para uma pessoa que está sofrendo a perda de um ente querido e você dizer assim, olha, não sofra mais não, não chore não, porque o fulano está melhor do que a gente. E isso não vai consolar a pessoa. Não vai evitar que ela sofra o sentimento que ela está sofrendo, que ela está sentindo dentro de si. Então, o conselho que eu quero dar, primeiramente, é o seguinte. Existe um preço a ser pago, existe uma ferida aberta em todo mundo que sai, existe um luto a ser vivido. Viva o seu luto. E respeite o seu luto. Em que sentido eu falo respeite o seu luto? Enquanto você está sarando as feridas da Watchtower, não procure sarna para se coçar. Não procure outras coisas. Não fique em desespero naquele negócio assim, ah, eu saí de lá, então eu tenho que me encaixar em outro lugar, em outra denominação. Não, não. Pense em você. Primeiramente, sare as suas feridas. Deixe o tempo correr. O tempo é um excelente remédio, tá? Mas não é só o tempo correr e você ficar sentado sem fazer nada da vida. Não. Viva a sua vida. Busque novas atividades. Busque novos amigos. Novas relações sociais. Porque você vai perder todas as que você tinha lá dentro. Não tem jeito. Então, você acha que você está sozinho. no mundo, que ninguém te ama, que ninguém... Sabe? Lembra daquela música? Ninguém me ama, ninguém te quer. A pessoa fica pensando que ninguém mais vai gostar dela, que ninguém vai querer saber dela, para coisa nenhuma, que ela está sozinha, jogada, largada na vida. E não é assim. Se você buscar se relacionar com outras pessoas, você vai ver que tem muita gente boa, muita gente legal nesse mundão aí, tá? Essa história de que, ah, os mundanos não prestam. Não tem nada disso, gente. Olha, pessoas boas e pessoas ruins têm em todo lugar. Tem fora da Watchtower e tem dentro da Watchtower. Tem muita gente boa, que eu conheci lá dentro, que eu faço votos para que acordem um dia, tá? E tem gente, muita gente que não vale o que come dentro daquela organização. E que eu nunca mais quero ter contato. Você está entendendo? Então, as pessoas precisam viver o seu luto. Isso é um passo importante. Num segundo momento, as pessoas já estão se alargando para usar o termo que eles gostam muito de usar, só que eles usam mal lá dentro, né? Eles aplicam mal o termo bíblico. Se alargar. Aí você vai se alargando no sentido de você ter um novo círculo social, tá? Isso já vai te ajudar muito a superar os traumas da dor. Depois, num terceiro momento, se você já estiver emocionalmente equilibrado, aí, se for uma necessidade pessoal sua, você pode procurar um outro lugar. Não, eu quero me congregar no lugar XYZ. Vou pesquisar aqui. Vou dar uma olhada como é que é essa instituição aqui. Vou ver se eu me sinto bem lá e tal. Aí você vai. Se não quiser também, não vai. Porque é o teu negócio. O lugar não importa. O que importa é a pessoa. É Jesus Cristo, não é? Isso mesmo. Você é cristão? É cristão. Eu sou cristão. Então, se você é cristão, se você não virou ateu, não ficou revoltado com tudo da vida e resolveu achar que Deus, Deus então não presta, Deus não existe. Gente, Deus é sinônimo de torre de vigia dentro da torre de vigia. Fora da torre de vigia, Deus e torre de vigia não são sinônimos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é. Então, coloquem isso no capítulo de vocês, pelo amor de Deus. E aí a questão é natural. O tempo vai fazendo as coisas fluírem, melhorarem. Importante é o seguinte, não alimentar rancor, não alimentar ressentimento. Quando você tiver que fazer críticas à torre de vigia, aos líderes da torre de vigia, você faça as críticas mais contundentes possíveis, porque eles merecem. Porque eles estragam a vida de muita gente. Agora, não é por uma questão de rancor pessoal. Você vai fazer isso simplesmente porque você tem um senso de justiça. Coisa que eu tenho, coisa que eu vejo muito em você também, você tem um senso de justiça apuradíssimo. Você é daquelas pessoas que a Bíblia diz que não se conformam com a injustiça. E é por isso que você abriu esse canal. E é por isso que você está aí, botando a sua cara aí. Porque você não se conforma com a injustiça, com a injustiça, assim como eu não me conformo. Né? Então, é por aí. Não através do rancor. O rancor não vai levar a nada, porque o rancor, o ressentimento, o ódio, esses sentimentos negativos, só fazem mal à própria pessoa. Nós mesmos vamos nos prejudicar se nós alimentarmos essas coisas dentro da gente. Então, o que a gente tem que alimentar é o contrário. É o amor pelas pessoas. Até mesmo pelas PJs que vêm de vez em quando falar abobrinha no canal da gente. Até por esses. A gente solta uma piadinha e tudo. Às vezes a pessoa fala tanta besteira, a gente vai, ah, qual que é esse cara aí? Até ele aprender a ser educado. Entendeu? Tudo bem, faz parte. Mas até essas pessoas, elas têm que sentir o seguinte, olha só. Meu amigo, você precisa acordar. Você precisa tomar a Red Pill. Você só está tomando a Pílula Azul. Enquanto você tomar a Pílula Azul, você vai continuar na Matrix. Eu estou te oferecendo a Pílula Vermelha. Agora, você precisa pegar e tomar. Se você não quiser tomar, é problema seu. Eu não posso fazer nada. Não posso entulhar a Pílula Vermelha pela tua goela abaixo. Agora, se você quiser, eu estou aqui. Pô, vamos nos ajudar aqui. Você vai ter pessoas amigas aqui. Aqui ninguém é diabo, não. Aqui ninguém é satanás que quer te prejudicar, não. Ninguém tem prazer em ver o outro na pior. Eu nunca tive prazer em ver ninguém na pior. Por isso que esse rótulo do diabo, de apóstata, com esse significado que eles colocam, carimbo, na testa da gente, isso pra mim não cola, o triângulo. Porque eu sei o sentimento que eu tenho. Eu sei o sentimento que eu tenho. Então, isso pra mim é uma tremenda, uma bobagem, uma paposeira que não faz sentido nenhum. Então, pra finalizar essa resposta, faça isso. Viva o luto, deixe o tempo passar, não alimente sentimentos negativos, rancor, ressentimento, nada disso, e procure novos círculos sociais, novas atividades, hobbies, trabalho, estudo, aquilo que você não podia fazer dentro da Watchtower e que não tem nada de errado, mas estudar, trabalhar, às vezes, numa coisa que você gosta, mas que eles te fodavam porque você não podia, porque atrapalhava a reunião, porque atrapalhava o campo, porque atrapalhava o preparo da sentinela, porque atrapalhava não sei mais o que, sabe? Porque tudo atrapalha ali dentro. Você fica cerceado, você não pode sair daquele trilhozinho que o corpo governante tira pra você, né? Então, faça as coisas que você quer fazer, que você não pode fazer enquanto estava lá dentro, derive a alegria dessas atividades, converse com as pessoas, ria, tome a sua cervejinha, se quiser, se não quiser, tome o seu Guaraná, o que for, mas chame os amigos, converse, enfim, estabeleça aquilo que é mais importante na vida do ser humano. Nós não fomos feitos pra ficar sozinhos e isolados. Você pode viver em solitude, por exemplo, eu vivo hoje em solitude. Eu sou o único morador desse meu apartamento aqui. Então, eu sou profissional, eu sou dono de casa, eu tenho que gerir tudo aqui, fazer as compras. Hoje teve a minha diarista aqui, eu que fiz o cardápio da comida que ela tinha que fazer, aquela coisa toda, comprei os mantimentos. Isso faz parte, mas viver em solitude não significa solidão. eu não sinto solidão. Porque eu sei que eu tenho muitos amigos, que eu tenho pessoas que gostam de mim, eu posso pegar um telefone e ligar pra quem eu quiser, a hora que eu quiser, e bater um papo, e conversar. Então, faça isso. Não se enclausure. E, naturalmente, você, que está sofrendo hoje, e é natural que esteja sofrendo, você vai superar todos os traumas que a Torre de Vigia causou na sua vida. Se todos esses passos não forem ainda suficientes, pode ser que você precise de uma ajuda profissional. Isso também não é o fim do mundo. Se for o seu caso, busque uma ajuda profissional. Um psicólogo, um terapeuta, alguém que tenha uma capacidade técnica, estudo, competência pra analisar aquilo que você narrar pra ele, pra te apontar caminhos, formas de você raciocinar, lidar melhor com certas situações, e você vai acabar superando. Não tenha medo de procurar um profissional se isso for necessário, e em muitos casos é necessário. Eu me tratei com uma profissional que me ajudou bastante no momento que eu estava saindo da Torre de Vigia. Foi muito bom pra mim e eu sou muito grato a ela. Então, nada disso é vergonha. Nada disso é vergonha. Tenham em mente que você pode sim e vai superar tudo o que está acontecendo na sua vida. É só você querer. Se ame em primeiro lugar e veja que você, você, indivíduo, tem muito valor. não só aos olhos de Deus, mas aos olhos de outras pessoas que te conhecem, te observam e te amam de forma incondicional, diferente do que era lá dentro da Torre de Vigia. Paulo, que bonitas palavras, não tem desperdício nenhum tudo o que você falou, porque muitas das coisas que você falou me servem diretamente, para que eu possa também mentalizar e focar esta situação que você vive de estar só você morando na tua casa, eu também, aqui nessa casa agora só estou eu, né? Estou eu, mas eu me sinto também que aqui comigo estão agora atualmente 1.414 dos inscritos do meu canal que me fazem companhia a cada dia em determinado horário que me sento aqui para conversar com eles. E, ó, alguns podem pensar está falando isso da boca para fora? Não, hein? Se você soubesse o que eu tenho recebido de mensagens, de carinho e de amor dessas pessoas que ao mesmo tempo estão também passando por traumas, como você acaba de dizer, essas mesmas que dizem o que eu faço agora, estou desesperado, elas mesmo nessa situação me dão carinho. Então, é uma coisa tão divina, tão positiva que eu sempre digo aqui não tenho palavras para agradecer essas pessoas, agradecer a outra a você e agradecer a todos os que, de uma maneira ou de outra, nos transmitem essa positividade dentro da sua própria amargura, né? Isso é complicado, né? É que dentro do poço de lamas, né? Que a gente às vezes está, tiramos forças para ajudar o próximo. E eu acho que isso transcende ao humano, sabe? É aí que eu acredito, que eu acredito muito em Deus, né? E sou muito, tenho muita fé, muita devoção. E é nesses momentos que eu percebo a presença de Deus na minha vida, tem pessoas que eu respeito, que não acreditam e eu respeito, é claro, todo mundo é livre, né? Mas, no meu caso especial, eu percebo isso, quanto mais eu estou destroçado emocionalmente, é quando mais vontade eu tenho de ajudar outros. E eu percebo que passa o mesmo com as pessoas do canal, Paulo. É uma coisa que eu não sabia da existência disso e agora eu estou percebendo isso na minha própria experiência de vida, né? E eu sou imensamente agradecido a cada pessoa que entra neste canal e que dá aquele comentário, nem que seja só um simples boa tarde, boa noite, eu percebo que a pessoa fez um esforço em se comunicar com a gente e dizer, às vezes, nesse boa tarde, nessa boa noite, ele está dizendo necessito companhia. É o que está dizendo. Por trás é o que a pessoa está tentando transmitir. Eu necessito estar com vocês. Por isso eu estou aqui dizendo boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. E então hoje, para mim, é um dia muito especial ter a tua presença aqui, meu irmão, porque você, para mim, me transmite paz, me transmite uma pessoa que enfrentou o que muitos de nós estamos enfrentando e está aí de cabeça alta, servindo com alegria aos teus inscritos, às pessoas que te amam, dando carinho e palavras de ânimo como você acaba de dar aqui para nós. Uma aula de ânimo de como enfrentar o que nós, muitos de nós estamos passando, muitos de nós estamos passando. Então, eu queria dizer isso para você, que eu fico, é um orgulho para mim, uma honra ter você aqui neste canal. e queria que antes da gente ir para a reta final deste vídeo, eu queria muito que você se dirigisse aos inscritos aqui deste canal e eu sempre animo também e falo do teu canal, falo do teu canal, falo do canal do Edson Reis, do Alexandre, de Pensamento Vivo e de todos os que eu lembro, de todos os que eu lembro, porque tem alguns que eu não lembro, dos Manito e de todos esses, eu animo muito, mas eu gostaria muito que você desse, desde a tua experiência, a visão que nós, que temos os canais, temos das pessoas que estão aí do outro lado e que cada dia ou cada vez que sabem que vai sair um vídeo da gente ou uma live, apartam do seu tempo para nos dedicar. Eu queria que você explicasse o sentimento nosso para com eles. O que você sente para com essas pessoas? Bom, Adriano, eu creio que o que une todos nós que temos canais no YouTube, na internet, que procuramos nos comunicar com as pessoas, é primeiro um sentimento de empatia, a gente sente verdadeira empatia por essas pessoas, porque a gente sabe como é esse sofrimento, a gente passou por isso na pele e ainda passa. Então, para nós não é algo estranho, a gente sabe o porquê que a pessoa está se sentindo daquele jeito. E também, conjugado a isso, uma questão moral, eu me sinto impelido moralmente, porque eu penso assim, olha, quando eu estava na pior, lá nos idos de 2009, que eu comecei a pesquisar sobre a torre de vigia e descobri toda sujeirada em 2008, Adriano, e eu só fui sair em 2010, então eu fiquei um ano e tanto comendo, em sofrimento, em sofrimento, porque imagina, você sabendo das coisas, não poder se abrir com ninguém, imagina isso, você entubando aquilo o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu não desistia, eu falava assim, não, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu não vou parar, agora eu vou até o fim, e eu botei isso na minha cabeça, e eu falava para Deus, olha, Jeová, se eu tiver errado, se tiver tudo errado, você me mostra, e eu vou ficar lá dentro dessa organização, mas, se as coisas realmente são como eu estou vendo com os meus olhos, então, você me dê força, porque eu quero ir até o final desse processo, isso, entendeu? Então, a gente sente hoje, Adriano, um senso moral que nos move, porque a gente fala assim, poxa, é como se dissesse, é o tal negócio, não tem ninguém com o chicote atrás da gente, nos obrigando, nos dando chicotada, para a gente abrir canal no YouTube, fazer vídeo, falar com as pessoas, não, tem ninguém nos obrigando a nada, mas nós nos sentimos moralmente impelidos a fazer isso, é como se eu dissesse assim, poxa, mas, eu sei essas coisas, eu acho que eu posso dar a minha contribuição, tem gente sofrendo, tem gente que está passando hoje por aquilo que eu passei há 10, 12 anos atrás, e eu sei o que essa pessoa está passando, então, será que eu não posso ajudar essa pessoa? Eu vou ficar calado? Não vou falar nada? Não vou fazer nada? Vou ficar de braços cruzados? Ah, já me livrei dessa porcaria mesmo, vou viver a minha vida, eu poderia pensar assim, nós poderíamos pensar assim, ah, perdi tanto tempo lá dentro, para que eu vou esquentar minha cabeça agora? Ah, quero que se exploda, vou viver a minha vida e dar a resposta para tudo isso, mas não, não porque existe gente lá dentro, existem pessoas lá dentro, aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, e a gente estava falando justamente sobre isso, tem pessoas que mesmo fanáticas lá dentro, estão sofrendo para burro, elas não sabem nem porquê, elas não imaginam porquê que elas sofrem, mas sofrem, então se a gente puder ajudar essas pessoas, pelo menos aquelas que se dispuserem a raciocinar, aquelas que tiverem algum tipo de abertura mental para enxergar a realidade, e a gente pode ser um veículo de ajuda para essas pessoas, por que a gente vai se negar a fazer isso, Adriano? Não tem motivo, então é isso que eu acho que em primeiro lugar move todos nós, a empatia e esse senso moral que nós temos dentro de nós, é claro que isso pode, isso não é para sempre, eu mesmo já disse várias vezes no meu canal, vai chegar uma hora que o tio Paulo vai se aposentar, graças a Deus, tem hoje, quando eu cheguei na internet, Adriano, era mato, era mato, não tinha nada, em 2010, o que era o YouTube? Não tinha nada, então realmente, eu cheguei lá, eu falei, bom, eu vou falar aquilo que eu não ouvi ninguém falar até agora, nesse próximo, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, nós temos muita gente boa, então o tio Paulo, daqui a pouco já pode, não é o tio Paulo, já dei a minha contribuição, tem que continuar, a gente não vai deixar você se aposentar, a gente não vai deixar, eu fiquei muito tempo sem gravar vídeos, não sei se você sabe, quem me incentivou a voltar foi o Edson, o Edson me incentivou, o Edson falou assim, eu não sei, até hoje eu não sei se ele estava falando a verdade, eu não sei, eu ainda desconfio, porque ele chegou para mim e falou assim, Paulo, você não imagina como tem gente no meu canal que pergunta por você, cadê o Paulo Sávio? Você tem notícias do Paulo Sávio? O Paulo Sávio sumiu? Não, não é mentira isso não, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, porque, vou falar uma coisa, você é muito querido, é Paulo Sávio, você é muito querido, porque eu mesmo, você tem uma personalidade que cativa a gente, porque você demonstra essa bondade, essa empatia, esse interesse pessoal, quando você demonstra interesse pessoal, então, claro, as pessoas se sentem identificadas, e o amor gera amor, é assim, o amor gera amor, então, não tem como não gostar de você, porque você se preocupa pelos demais, em informar, nessa série que você fez do sangue, eu ficava pensando assim, porque nós somos, eu te admiro muito, mas nós somos muito diferentes, você é super técnico, super estudioso, super metódico nas coisas que você faz, no sentido de estudar bem, eu sou totalmente ao contrário, eu sou improvisação total, a minha vida, eu sou de improvisação, o que improviso sai bem, o que eu programo sai mal, eu sou assim, então, eu sou pura improvisação, então, isso, eu admiro isso, de você, da tua atitude, da tua maneira de se preparar nessa série do sangue, eu ficava olhando, eu falava assim, isso é amor, não tem outra implicação, isso é amor, que uma pessoa estude tanto para transmitir uma informação tão correta, tão pensada, tão prática, tão técnica, eu falo, isso é por amor, não tem outro objetivo, não tem outro sentido de trás disso, se não é o amor, é o que nem você falou, a gente poderia... você quer ver uma coisa, Adriana, aquilo que a gente também comentou antes de começar esse vídeo, as palavras de Jesus, há mais felicidade em dar do que há em receber, a gente lê isso na Bíblia, parece uma coisa assim, meio distante, mas quando a gente está aqui, na posição que nós estamos hoje, a gente sente isso claramente, é uma alegria, quando eu peguei, fiz aquela pesquisa toda, olha, foram muitas horas gastas, foram muitas matérias que eu li, muitas pesquisas, muito estudo, sabe, e horas e horas de anotação, às vezes eu ficava domingo, que é o meu dia de folga, o dia inteiro, a tarde toda, eu chegava da minha pelada, eu jogo uma peladinha com os amigos no domingo de manhã, aí eu ia para a minha pelada, que eu fiquei muitos anos sem jogar essa pelada, digo assim, de passagem, porque eu tinha que ir para o campo, então eu fiquei anos sem jogar essa pelada, e pelada que eu era garoto, eu comecei a jogar com 14 anos, eu me tornei testemunha de Jeová com 20 e poucos anos, então eu fiquei 20 anos sem comparecer à minha peladinha de domingo, quando eu deixei de ser testemunha de Jeová, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, vou procurar os meus amigos da pelada, porque fui eu que me afastei deles, não foram eles que me expulsaram, não, eu é que me afastei deles, porque eu passei a considerá-los mundanos, indignos, que vão morrer, né, que é uma baboseira, que é uma estupidez, não tem outra palavra, que entulham na cabeça da gente, mundano não presta, os verdadeiros amigos só estão aqui dentro, cadê agora os verdadeiros amigos? Não, não, os amigos de Jeová têm que comprar amizade, você viu o vídeo, né, você viu o vídeo, que eles dizem que para ser amigo de Jeová tem que pagar, né, se você paga, você é amigo, se você não paga... Exatamente, exatamente, agora adivinha aí, quando eu procurei os meus amigos da pelada, que há 20 anos eu tinha virado as costas para eles, eu era o culpado, qual foi a atitude deles? Te receberam, te receberam, claro. Exatamente, abriram os braços para mim, falaram, Paulo, que saudade, meu irmão, chega aí, você continua sendo aquele boneirão, que eu sempre morria, continua sendo, vem, vem aí, vamos jogar e tal, e estou na pelada de novo, há 14 anos, desde que saí da torre de vinho, uma coisa então, para quebrar o gelo, para quebrar o gelo, eu sempre fui centroavante, então o dia que eu for no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu, ou você vier aqui, nós vamos fazer uma pelada, e você vai ser o goleiro, ou você é o centroavante, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou ver, será que você vai jogar o gol? Não sei, olha que eu pego direitinho, aí, eu pego direitinho. Pois, Paulo. Mas eu, eu chego da minha pelada, chegava da minha pelada aos domingos, almoçava, tomava meu banho, almoçava, e às vezes, em vez de descansar, eu passava a tarde toda, escrevendo, preparando a matéria toda, eu tenho um calhamaço de coisas aqui, nessa série do sangue, muitos vídeos que eu assisti, palestras inteiras, sabe? Quando eu digo lá, tem uns vídeos da série, que eu desmascaro, o defensor da torre de vigia, porque o cara mostra um vídeozinho, nequetrefe, de três minutos, que ele pensou, de um médico, que ele não disse nem o nome do camarada, do médico, só para defender o ponto de vista da torre de vigia, pegou até uma partezinha, entendeu? Aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que saber quem é esse médico, e em que contexto ele falou isso. E eu descobri, mesmo sem o cara ter dado os créditos, ter dado o nome do médico, eu descobri o nome do médico, a palestra, o vídeo, era mais de 50 minutos de palestra, e eu ouvi a palestra inteira do cara, e disse isso no meu canal. Quer dizer, temos que acabar com essa pantomima, com essa palhaçada, entendeu? De achar que o testemunho de Jeová tem alguma condição científica de defender o absurdo que é a doutrina do sangue. Não tem condição nenhuma, não sabem nada. Não sabem absolutamente nada. Eu penso o seguinte, Paulo. Eu estou perguntando, você não vai debater com o fulano, eu vou debater porcaria nenhuma. Não vou debater porcaria nenhuma. O que eu tenho que mostrar, eu mostro no meu canal. Quer ouvir, quer chegar aqui no meu canal, você vai ouvir coisas certas, porque eu tenho compromissos com a verdade, com a honestidade intelectual. Isso é. Paulo, aqui na Espanha... Aqui na Espanha... Eu vou debater com aquele pessoal lá, tá de brincadeira. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Paulo, aqui na Espanha, tem um ditado que diz assim, né? É o contrário, porque no Brasil eu escutei um pouco ao contrário, né? Mas aqui na Espanha, tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim, quando a tolice fala, a sabedoria cala. Então, quando essas pessoas, a testemunho de Jeová, vem defender o indefendível, às vezes é fazer o que você falou. Olha, você quer saber? Eu não vou te debater com você, né? Você vai lá no meu canal, que você vai assistir o que está dizendo lá, e você se alimenta de verdades, e não de histórias, de contos da carochinha, né? Que é o que o corpo governante vende. O corpo governante são os mafiosos de primeira, que só sabem enganar as pessoas, e levar as pessoas cativas, a uma destruição certa, pelo menos em sentido mental, né? Pelo menos em sentido mental. São destruídas. Com certeza. Você quer ver uma outra mentira que eles falam, que é terrível, que engana às vezes as pessoas, as pessoas ficam se achando culpadas por isso, porque saiu da torre de vigia, e fica se achando culpada quando ouve essa historinha do boi tatá que eles contam. Que eles dizem assim, ah, agora você saiu da organização de Jeová, eles acham que aquilo é de Jeová, como se Jeová tivesse escolhido aquilo ali, né? Enfim, você saiu da organização de Jeová, e agora, onde é que você está? Você não se reúne em lugar nenhum, você não indica caminho nenhum para a pessoa? Como não, gente? Como não? Olha só, tem alguns que falam assim, ah, como é que você está cumprindo o Epreu, os 10h, 24h, 25h. Te reuniram. Eu falei, eu cumpro o Epreu 24h, 25h, todos os dias, praticamente. Todos os dias. Quando eu não estou no ar, ou participando de uma live como essa que eu estou aqui contigo, eu estou falando com, eu falo com amigos, eu ligo para pessoas, eu dou uma palavra amiga. Isso, claro. Entendeu? O verdadeiro cristianismo. Claro. Eu converso pelo WhatsApp, tem gente que vem e se comunica comigo diariamente, manda mensagem, alguns com problemas sérios, problemas sérios, gente querendo até, às vezes, isso é forte, Adriano, tirar a própria vida. Sim, eu também vi isso aqui. Aqui também aconteceu, né? Aqui também. Também tem, não tem? Agora você me diga, isso não é cristianismo? Se isso não é cristianismo, então eu não sei o que é cristianismo. Isso é. É, o cristianismo não tem, não está patentizado por eles, né? Primeiro porque eles não são cristãos verdadeiros, porque eu falo isso taxantemente, hein? Lá dentro tem pessoas boas, hein? Que eu tenho certeza que Cristo vai arrancar de lá. Mas, lá eles, se tem uma coisa que eles não são, é cristãos verdadeiros. Porque eu fui 50 anos lá dentro, e agora eu vejo claramente que as atitudes é anticristãs totalmente. Totalmente. Mas, olha, Paulo, eu vou falar uma coisa pra você. Esse bate-papo aqui tá maravilhoso. Mas, eu acho que nós vamos ter que fazer como que parte 1 e parte 2. Por quê? Porque minhas gravações, como máximo é uma hora aqui, né? Que corremos o risco de que isso corte aqui automaticamente. porque meu telefone tá sobrecarregado e gravações de mais de uma hora, às vezes, corta o vídeo, eu tenho que depois fazer outro vídeo, terminando e tal. O que você acha de ir na quinta-feira que vem, se você puder, se você puder, ou se não, outro dia, a gente faz a parte 2 do bate-papo com o Paulo Sábio. Vai ser o tema, hein? Esse vai ser o tema do vídeo esse. Bate-papo com o Paulo Sábio. Nós estamos batendo um papo. Verdade ou não? Parece que nós estamos na tua casa, na sala, ou você tá aqui na minha casa. Eu não falei nada. Nem eu. Eu não falei... Eu falei, ó, preparei nada. A gente falou na rocha, vamos conversar, bater um papo. Mas, o que que eu falei pra você? Eu falei, ó, quando a gente faz as coisas, é que nem a comida, que você não tem nada pra comer, você fala assim, ó, vou lá na geladeira, vou ver o que que tem. Sai as melhores comidas, você pega isso aqui, você pega aquele pouco dali, você faz uma mistureba toda e põe e fica uma delícia, não é assim? Pois esse bate-papo é igual. Meu irmão, olha, eu não sabe quanto você me ajudou hoje, a minha, hein? Imagina as pessoas que vão ver esses vídeos. Esse vídeo. Vai ajudar muito a animar as pessoas. Você é uma pessoa abençoada por Deus e por Cristo. Você é uma pessoa iluminada e a tua luz vai continuar. Todos nós temos problemas, né? Com certeza você tem os seus problemas, eu tenho os meus, mas, ó, juntos os nossos problemas podem se fazer mais suaves, né? Então, saiba de uma coisa. Se um dia eu aparecer pelo Rio de Janeiro, conhecer você pessoalmente é uma coisa que eu tenho... Com certeza eu tenho que ir pra te dar um abraço e te conhecer pessoalmente. Não vai passar disso. Óbvio, né? Claro que tu não vai deixar de acabar isso, né? Não vai fazer uma despeita dessa, né? Assim que eu quero agradecer de coração a tua presença e agora continua aqui comigo o momento que eu vou me despedir dos sofredores da fé, dos sobreviventes da Watchtower e aí eu me despeço de você e a gente termina o vídeo. Assim que todos vocês que hoje viram aqui nosso amigo, nosso irmão de coração, Paulo Sávio, né? Um sofredor da fé também, um sobrevivente da Watchtower, um amador da justiça, né? Assim como vocês que estão aí na casinha de vocês, muitos de vocês com lágrimas nos olhos, outros com pouca autoestima, né? Força, ânimo. Vocês valem muito. Cristo morreu por você e por mim e por Paulo e por todos nós. Assim que força. Este canal é teu, não é meu, é teu. A tua voz vai ser a minha voz. Então, não se desesperem. Saiba que cada dia nós estamos por aqui. Até enquanto eu viver eu vou tentar fazer isso. A não ser que aconteça algo comigo. Se acontecer, vocês vão saber também, né? Assim que força, ânimo, um beijinho no coração de todos. De todos aqueles que estão sofrendo por causa do que é correto e estão lutando para fazer o que é correto. Força. Não liguem para o desprezo. É duro, é duro. Mas força. Vai passar. Isso vai passar. Já verão. Assim como eu tenho esperança que vai passar comigo também, né? Não sabemos o que pode acontecer amanhã. Assim que força. Ânimo. O nosso coração é mais forte que todo esse desprezo, esse ostracismo, essas coisas negativas quando saímos da Watchtower, da Torre de Vigia. E você, estudante da Bíblia, da Sessão de Jeová, pare com isso. Não aceite esse povo na tua casa. Não desgrace a tua vida. Não faça isso. Siga Cristo. Este é o caminho, a verdade e a vida. É o único que vai te levar a uma paz, uma consciência limpa de verdade. Deixe de ser escravo do corpo da verdade. Assim que desde aqui da Espanha, Paulo Sávio, desde o Rio de Janeiro, quero mandar para vocês, para todos vocês, do mais profundo do meu ser, um beijinho no teu coração. e até o próximo vídeo. Não é, Paulo? Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Um grande abraço e também o beijo do tio Paulo no coração de cada um. Assim que um beijinho a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.